Sete horas e dois minutos e agora notícia boa, a Rádio Nova Brasil que integra o Sistema Atalaia de Comunicação estreou hoje novo programa com a apresentação dos jornalistas queridos Sérgio Cursino e Jéssica Cruz e eu vou voltar a chamar a nossa repórter Sara Medeiros que está lá na rádio e traz mais informações sobre este dia de estreia já estou vendo aí a Jéssica e o Sérgio Cursino nos bastidores. Sara, vai ser sucesso total, promete hein, essa nova programação. Pois é, Tamiris, a gente meio que invadiu aqui o estúdio, aproveitou o momento aqui de intervalo para a gente justamente conversar com os nossos novos apresentadores do Nova Manhã que traz uma proposta diferente, um projeto diferenciado, vou dar uma caminhadinha por aqui olha só para mostrar quem está em casa, a gente está no intervalo, por isso que a gente deu essa invadida aqui, né Sérgio, está no intervalo, bom dia. Sara Medeiros. Dia de estreia, sempre aquele friozinho na barriga, né? E o projeto Nova Manhã traz também um bojo totalmente diferenciado, né? Bom dia, querida, muito bom te rever, bom dia Tamiris France, bom dia telespectadores do Balanço Geral Manhã você citou exatamente o que eu amo, esse friozinho na barriga. Sara, essa emoção maravilhosa, como é bom você participar de um grande projeto em que a gente dialoga, a gente bate um papo, a gente troca ideias, a gente fala de tudo prestação de serviço, informação qualificada, música. Você gosta de música popular brasileira? Nós temos a melhor música e esse é por um fundamento nas questões que realmente mexem conosco, com o nosso dia a dia, sempre buscando essa neutralidade, o que é muito importante, mas no tempo certo, na dose certa, sem se alongar de uma maneira desnecessária e que possa até vir a cansar nossos telespectadores. Essa é a nossa proposta, fazemos esse rádio dinâmico, moderno, gostoso, agradável, com essa leveza, nova manhã, de segunda a sexta, das seis às oito da manhã e estou bem acompanhado, né Sara? Com a Jéssica Cruz, que daqui a pouco eu volto para conversar com a Jéssica, porque Sérgio, a gente já sabe que você já é um veterano no rádio, né? A Jéssica está estreando e a gente quer justamente ouvir também como é que está esse friozinho na barriga da Jéssica Cruz, né? Estreando aí também no rádio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não parece, não parece que ela está estreando, parece que a Jéssica Cruz faz esse programa há 15 anos. Ela está fluindo. Você vê como é interessante isso, né? Essa transposição da TV para o rádio proporciona isso. A Jéssica tem um poder de improviso imenso, tem uma voz linda, uma articulação maravilhosa. Então ela está à vontade, parece que eu trabalho com ela há 15 anos. E a gente chegou um pouquinho aqui antes e pode sim, Tamiris, acompanhar como esse bate-bola realmente aqui entre os dois apresentadores está fluindo perfeitamente e olha que é apenas o primeiro dia. Você imagina daqui para frente, né, Sérgio? É verdade. Vamos melhorar cada vez mais. A proposta do sistema Atalaia de Comunicação é exatamente esta. É esse pluralismo. É essa dinâmica de entender, repito, ambos os lados de todas as questões. Nós temos essa abertura, principalmente em nível político, né? Sermos isentos, neutros e respeitarmos toda a forma de opinião, pensamento, ideia, linha política e tudo mais. É isso. É um prazer poder estar nas ondas do rádio. De novo. E é um prazer a gente poder ouvir essa voz maravilhosa sua e da Jéssica. Obrigado, querida. Logo no início da manhã. Tamiris, daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai continuar por aqui, aproveitando aqui as notícias aí do Nova Manhã e a gente volta conversando com a Jéssica. Maravilha, Sara Medeiros, nos bastidores, então, dessa emissora, aí como o Sérgio Cursino falou, ouvindo aí as ondas do rádio e daqui a pouquinho a gente volta a chamar a Jéssica Cruz, que inclusive está estreando no rádio, mas com toda essa simpatia, essa voz linda, duas brilhantes escolhas do sistema Atalaia de Comunicação e a gente fica na torcida, com certeza vai ser um sucesso total. Até já, já, Sara Medeiros, eu vou chamar a Sistema Atalaia hoje, estreia do programa na Nova Brasil com Sérgio Cursino e Jéssica Cruz. Vamos voltar a chamar, então, a nossa repórter Sara Medeiros para falar sobre a CNN Aracaju que acaba de chegar aqui no Sistema Atalaia de Comunicação, perdão, Nova Brasil. A gente vai chamar aqui a Sara Medeiros, que já está com a gente, trazendo essas informações da Nova Brasil. Sara. Pois é, Tamiris, a gente está, como eu disse no início da nossa participação aqui, literalmente invadindo aqui, né, a programação do Nova Manhã, para conversar com os novos apresentadores, né, do programa. A gente já conversou com o Serginho, Sérgio Cursino, agora a gente conversa com a Jéssica. Jéssica, estreante no programa, estreante no rádio. Como é que está o coração para esse primeiro dia? Olha, bom dia, Sara, bom dia, Tamiris, a todos que assistem ao Balanço Geral Manhã. Eu cheguei aqui bem cedinho, encontrei o Doug, eu falei, Doug, estou um pouco ansiosa. E ele também estava um pouco ansioso, então juntou as ansiedades. Aí chega o Serginho com toda a tranquilidade, Manu também, bem tranquila. Isso acaba ajudando bastante. Então, assim, estou ansiosa, estou ansiosa. Ainda está aqui o frio na barriga, mas está dando tudo certo, graças a Deus. É um projeto lindo. Pelo que a gente já pôde perceber aqui, Tamiris, essa parceria vai longe, viu? Porque é uma troca de bola, assim, parece que vocês se entendem só no olhar, né? É bem isso mesmo. E, assim, a convivência que a gente tem no Balanço Geral, isso ajuda muito, muito mesmo. Tanto quando a gente foi convidado, né, Serginho, para esse projeto, a gente já sabia que ia ser, assim, com a gente ia dar super certo, a parceria, a gente se entende mesmo. É uma confiança que a gente tem um no outro só de olhar. O Serginho já falou um pouquinho, né, da nova proposta, né? E eu queria que você também acrescentasse, né? É um programa de seis da manhã, às oito, né? Que envolve música, envolve informação, ou seja, né? Leve, para que realmente a gente possa estar no carro, se deslocando para o trabalho, tendo acesso a todo tipo, né, de informação e também de música de qualidade. É, é um misto, né? Música, informação, tudo muito leve, como você falou. E eu acho que, pelo menos para mim, para o Serginho também, não tem coisa melhor do que acordar, ir trabalhar, fazer alguma coisa na rua, assim, enfim, acordar e ouvir um programa como esse, né? Bem descontraído também, o Serginho sempre brinca aqui com a gente, então isso é muito bom. O ouvinte, ele é muito respeitado por esse programa, então, é... Deu certo, vai dar certo, tá tudo legal. Já deu certo, era isso que eu... Muito obrigada, Jéssica, muito obrigada, Sérgio, né? Pela paciência, né, de deixar a gente invadir aqui o estúdio, né? E é um projeto que, com certeza, já deu muito certo, até porque o Sergipano, ele já acostumou a ouvir o Nova Brasil. 93.5 já está na cabeça das pessoas, né? E, com programação de qualidade, jornalismo de qualidade, ó, tem coisa melhor, tá, Miris? Sara Medeiros, você falou tudo, inclusive no meu carro, eu só ouço a Nova Brasil, programação de qualidade, músicas de qualidade, informação bem entregue aos ouvintes. E a gente deseja todo sucesso para o Sérgio Cursino, para a Jéssica Cruz e para esse novo programa aqui lançado pela Nova Brasil, pelo Sistema Atalaia de Comunicação. Sucesso para esta dupla e a gente espera que os ouvintes curtam bastante essa dinâmica, essa interatividade aí dos dois. Sara Medeiros, muito obrigada a você por suas informações.